A Cunha, menina, pai, Creuza, era uma morena que trabalhava junto de Eliana, que era uma loura, sabe? A Ju vivia trabalhando na mesma empresa e tudo, aí quando foi um dia a Creuza, que era morena, chegou e disse Eliana, arrumei um jeito bacana, bacana de conseguir uma folga, ela disse, uxi, como é que tu vai fazer isso, Creuza? Calma, Eliana, tu vai ver, aí foi e sumiu pela escada, se pendurou na viga do galpão da empresa e ficou de cabeça pra baixo pendurada O chefe chegou e olhou e disse, que molesta é isso, Creuza? Ah, chefe, agora eu sou uma lâmpada Ele disse, pronto, você tá ficando é doido, tá precisando de uns dias de folga, desce daí, vai tirar uns dias de folga, pelo amor de Deus Aí ela desceu, quando ela foi saindo, aí a Eliana olhou e disse, ei, 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 vai pra onde? Aí eu disse, por quê? Eu disse, chefe, não deixa ela sair não, que eu não consigo trabalhar no escuro de jeito nenhum, viu?